O que eu quis era ser feliz, bruh Por um trias quase me esquecia Os meus papis já são da família Não são fakes, trazem melodia O que eu quis era ser feliz, bruh Por um trias quase me esquecia Os meus papis já são da família Não são fakes, trazem melodia Trazem melodia Trazem melodia I just wanna be the friend Trabalhando pro futuro Altas pra dentro, todos à frente Eu tô pousado como os puros Já sabe quem cala com o centro Nossos olhos tão abertos Muito abrangente, o bairro é gerente E isso nos deixa em apuros Vivemos com caos, mas sorrimos sempre Estomago vazio, mas sempre contentes Nunca há stress, vou acordar cedo Não tenho medo, é seu saber Cabelo com trança, sofá velado Por ser diferente e contente, dizem sou mal educado Quem corre pro gosto não sente, então não fico cansado Mas também dois ver depois, durmo acordado Rest in peace, o nosso cota foi facado Pelas costas deste tanha, mas a vida segue os ex-ans Tô cansado dessa vida, minha velha tão leveia Ela tá com o rap perigo pra nos dar a briga Por um tris, quase me esquecia Os meus papis, já são da família Não são feios, trazem melodia O que eu quis, era sempre a livra Por um tris, quase me esquecia Os meus papis, já são da família Não são feios, trazem melodia Trazem melodia Trazem melodia I'm a living, é por isso sou abençoado Depois de moquetas, mantive-me sempre intacto Mano, não é sorte E nem no comando Negra sempre ativo, no meu nível não há tantos Frequências ligadas, conosco os antepassados Mas nesse presente, tamo muito bem ligados É negro com branco, nós somos humanos Negro em todo canto, racismo, tapanha tanto Pequena, particularmente, que tu culas, chaga, mandíbula, peixe Eu falo, tu escuta, meu filho da puta, tu nunca passaste do fim Não tens e altura, tu descuta o cara, tô com tortura e a lei Não tenho emoção e parecer aceito, mas vou fuder o rap Melodias e simbólicas, não tem línguas ou palúdicas Muito longe de mentira, tenta em mentes diabólicas Deixa falades, deixa sonhades, deixa gritades Vou ouvir-me estreia, minhas conquistas Bem acompanhado, beitadora e vista Soando em estradas, bem debilitadas Mas a minha viagem vai ser mesmo feita na nave O que eu quis era ser feliz, brá Por um triste, quase me esquecia E meus papis já são da família Não são fakes, trazem melodia O que eu quis era ser feliz, brá Por um triste, quase me esquecia E meus papis já são da família Não são fakes, trazem melodia Ah, 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 ah